Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal MarkBR. Hoje, segunda parte do vídeo do Conduíte... Do Conduíte não, do Elemental, né? Eu tô toda hora falando do Conduíte, mas é do Elemental. Então, parte 2 do Elemental. Quem viu o primeiro vídeo, viu que dá pra realmente pegar muito RB no Conduíte ali, que às vezes você constrói de maneira errada, só vai aplicando, jogando os pontos lá de forma aleatória. E dá pra você refazer, tá? Aqui o Conduíte. Então, se você não viu, vai lá ver, tá? Pra construir o seu Conduíte da melhor maneira. E vai depender da sua conta, né? De como ela foi feita aqui, as evoluções e etc, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, chega no vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com geral, geral, geral. Ajuda todo mundo aí pra fortalecer. Se você pode, tem a opção de ser membro aqui do canal. Você vai ter um selinho personalizado pra você quando você deixar os seus comentários, né? Fora que você ajuda demais, demais, aí o canal a crescer, beleza? E também, se você pode, tem um Pix na descrição. Você pode mandar um donate de qualquer valor, de um real a quanto você quiser, diretamente no Pix. E eu vou estar mandando salve pra essa galera nos vídeos, tá? É só você mandar o comprovante no privado do WhatsApp. Lembrando, tem um grupo gratuito que você não paga nada pra trocar ideia, conhecer a galera do jogo, né? Que tá aqui na descrição do vídeo. Então, não perde de estar lá trocando ideia, não só sobre o jogo. A galera fala de muitas coisas bacanas lá, né? Então, tem muita coisa interessante. Então, vamos lá. Vamos pro vídeo, né? Falar sobre o Elemental. O Elemental chega no level 88 e é uma parada que faz muita diferença na conta, tá? O meu tá com um pequeno problema aqui no ataque, porque eu perdi. Perdi não, né? Provisoriamente está sem ali uma das habilidades que eu vou estar mostrando. E dentro das coisas principais do Elemental, né? A gente tem o Conduit, que eu já falei no outro vídeo. Que é uma parada que a galera constrói muito errado. E eu falei lá como fazer da melhor maneira, tá? Depois, a gente tem a parte do cartão de identidade. Onde você pode pegar três habilidades, tá? Que vai gerar uns conjuntos aqui. Uma delas é o Equilíbrio Elemental, que vai dar redução de dano elemental em porcentagem. Ou seja, se o elemental do cara tá te causando um dano X, vai reduzir ali uma porcentagem X, tá? Da... Da... Cadê? Vai diminuir uma porcentagem X daquele dano, tá? Então, também aumenta o bônus. E isso vai depender de quantos você tem. Um, dois, três, quatro ou seis peças, tá? Lembrando que as seis peças é bem gritante o tanto de bônus e de redução de dano elemental que você pega com o Equilíbrio, tá? Então, é um ótimo conjunto. Os três são muito bons, cada um do que se propõe. Então, é muito importante você prestar atenção nas coisas, tá? O mania elemental, ele é crítico elemental. Então, pra classes que batem muito com dano crítico, ó, 40.8%. Cara, é muito bizarro, tá? É muito dano a mais, né? O crítico, a taxa de crítico também vai aumentar, né? Então, o dano é o dano que vai entrar e a taxa de crítico é a possibilidade de acontecerem os críticos. Então, é muito interessante também. Então, vocês vão ver que os três são muito bons. E tem o tenacidade, que é a redução de dano crítico até 44 e a taxa de resistência crítico. 5.2, tá? Fora aqui que tem uma resistênciazinha, né? Que aparece aqui embaixo, ok? Mark, qual é o melhor pra minha classe? Vai depender do que você constrói, né? No meu, eu tô focando agora em colocar o tenacidade porque eu tô sentindo dificuldade em aguentar a porrada, né? Eu sempre falei, desde que eu peguei a conta, eu sinto essa dificuldade. Agora eu tô com as runas. Vou mostrar aqui, mesmo não sendo o vídeo da runa, sobre isso. Então, assim, os três são muito bons. Se você quer dar muito dano, mania, se você quer ter um intermediário, equilíbrio, se você quer só resistir bastante, é o tenacidade. Então, vão ser três possibilidades. O ideal, tá? É que você sempre tenha fogo aqui, tá? Pra quem bate de longe, pra quem bate de perto, elétrico. E pra quem quer ter uma defesa, o de água. Lembrando que o de água ainda, quando joga bolinha, eu vi esses dias, tá? Quando joga bolinha, ainda aparece pro oponente, tá? Então, tem esse porém. Então, o de fogo pra quem bate de longe é mais interessante, que ele dá um boom ali, né? No personagem, ele aumenta totalmente o dano. O elétrico, ele cria uma área menor, né? Então, vai ser ali mais pra quem bate corpo a corpo. E o de defesa, que seria o de água, né? Ele solta ali uma bolha, que você vai pegar um escudo, ele também tem outros benefícios. Mas tem essa bolha que ele solta ali. Quando o inimigo vê, eu acho meio tenso, tá? Então, são coisas a se pensar, né? Aqui eu tô tentando pegar mais uma tenacidade, tá? Por quê? Porque aí eu fico livre pra fazer uma aqui, né? Pra upar um dos que tão aqui, né? Aqui já tá com tenacidade, aqui tá com equilíbrio. Eu vou deixar por enquanto, por quê? É melhor você ter quatro tenacidades e dois equilíbrios do que você não ter... É, você ter cinco tenacidades, por exemplo. Porque a quinta tenacidade não vai fazer diferença nenhuma. E um equilíbrio, ele já reduz alguma coisa, né? Ó, dá PVzinho aqui, dois já dá uma reduçãozinha de dano. Então, tem as suas questões, tá? Então, é melhor ter quatro e dois do que ter cinco e um, né? Apesar que eu quero, sim, colocar tudo tenacidade pra aumentar bastante a redução de dano crítico, tá? A habilidade, já expliquei em vários vídeos e aqui, ó... Aqui que tá a besteira, tá? Ataque de água aqui no meu. Por que que tá ataque de água, Mark? Mark, se sempre vem um bônus de PV. Por que que você não tá com o de PV? Porque foi o seguinte. Tinha vindo o de PV, né? PV, água e elétrico. E eu escolhi o de PV. Né? Fiquei frustrado que isso. Eu preciso de dois fragmentos pra fazer essa troca. Né? Que a gente consegue vir aqui no refojar. E... Veio o PV, elétrico e água de novo. Aí eu fiz de novo. Veio o PV, elétrico e água de novo. Aí o que que eu fiz? Eu falei, quer saber? Vou jogar um de água aqui. Vou perder todos os benefícios. Pra ver se tira esse bug. Porque tá toda hora vindo só PV, elétrico e água. Então, agora eu vou jogar mais dois aqui. Quando eu pegar mais dois, vou tentar pra pegar o de fogo. Enfim, tá? Que vai aumentar bastante o meu ataque elemental que tá bem baixo ali. Beleza? O que fazer aqui nessa aba, tá? É muito importante você ter uma noção disso aqui. Por quê? Aqui, tá? Você não pode chegar e fazer os grandões aqui, vamos dizer assim, né? Os seis e os sete logo de cara. O que que você vai fazer? Você vai sempre ocupando com números baixos. Como assim? Aqui ó, céu ardente tá aqui ó, melhoria. Quando eu completar 33 pontos, né? De 33, no caso eu já posso. Eu vou conseguir fazer uma melhoria. Que ele vai me dar um RB interessante, né? E também bônus interessante, tá? Então, é importante você tá upando isso daqui. Você precisa das pedrinhas verdes que são caras. Mas que realmente, você pega ali no reino elemental, né? Todo domingo você consegue pegar três pedras. Fora da semana que você pega ali com a guilda. Com cada lugarzinho ali que tem, né? Pra tá pegando isso daí. O ideal é que você faça todos os slots, tá? Até os lacrados com dois, tá? Depois que você preencher todos com dois, né? Lógico que vai ficar um com um ou um com zero ali, tá? Quando você preencher todos eles com dois, ok? Você vai começar a juntar até o três. Por quê? Quando você junta um dois com um dois, aqui vai dar três. Então, o que eram pra ser quatro pontos que tá distribuído aqui na área, vão ser três. Você perde um. Então, pra soma, pra contabilidade aqui, você sai perdendo, tá? Então, você tem que ter bastante atenção nisso pra não tá fazendo besteira. Eu geralmente junto bastante pra tá fazendo a distribuição novamente e vai fazendo, tá? Aqui de baixo é bem simples. É só você ir fazendo essas distribuições. Já aqui em cima, tá? Aqui tem habilidades, ok? Você tem os conjuntos. Quando eu tenho os três aqui, eu vou ter taxa de erosão 1.5, erosão mais 124, fora o bônus de T2, tá? Então, você vai tendo as melhorias. Se eu pego a habilidade... Deixa eu ver até se eu tenho algum pote. Eu não tenho a quantidade de pote aqui. Deixa eu pegar aqui, né? Luzinho pro evento. E continuar aqui, né? Valeu, Lucas, por tá ajudando aí. Tá com a alt dele pra me ajudar a tentar pegar esse coelho, né? A luta continua. Quem tá acompanhando a live sabe que eu tô quase chorando por causa desse coelho aí, tá? Então, cada um aqui, né? Dos vermelhos, eles vão formar conjuntos com três, né? Com mais dois. Um e mais dois vão ser três. Pra formar um conjunto completo. Os amarelos são dois, tá? Então, você vai ter dois. Você consegue pegar atributos que são bem inferiores aos vermelhos. Então, o objetivo é sim você tá enchendo de vermelhinhos aqui, tá? Então, você vai ver qual conjunto é melhor pra você, qual é a melhor composição, tá? O tigre, por exemplo, aqui tá sozinho. Eu preciso da garça solitária e do filhote de cavalier, né? Pra tá conseguindo fazer o combo dele. E cada um vai ter. Esse daqui faz com esse, né? Então, eu tô com dois conjuntos ativos, né? Que é o desses dois aqui e o dos três dragões do jogo, né? O ciclone, o piro e o dragão diamante. E aqui você tem que ter essa atenção, tá? E pra finalizar, a rolagem. A pessoa não presta atenção aqui. Eu vou fazer pra vocês entenderem, tá? Algumas aqui. Mas, conforme você vai aumentando o nível, ele vai liberando algumas coisas muito importantes, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho 35. Lógico que eu não vou focar em ir pro 21. Vamos ver aqui o que o 21 liberou. Limite inferior da rolagem, aptidão aumentado. Limite também. Limite, limite, limite. Limite, né? A rolagem desbloqueia pelo menos oito espaços. Então, esse daqui já fica bem melhor quando chega no 28. Então, conforme você vai upando no início, é mais fácil, tá? Ele vai liberando mais coisas mais rápido, tá? Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, deixar o maior número de habilidades livre, disponível, né? No caso aqui, eu tô com um zero e um três bloqueado. Quando você vai fazendo ali o conduíte, tem a opção de você não bloquear os espaços da esquerda. Então, aqui esses dois não vão ser bloqueados. Se eu refinar, tá? Então, os mais altos sempre você vai jogar ali no cantinho, tá? Então, ó, vou fazendo aqui e sempre tentando. Deixa eu ver se vai aparecer o que eu quero mostrar pra vocês, tá? Vem de sorte, né? Eu tenho pouca pedra. Tava juntando já, mas... Quero ver se eu mostro pra vocês. Algo aleatório que eu tô tentando, tá? Acho que não vai dar, não. Só tem mais três. É, não foi dessa vez. Mas vamos lá. Conforme você vai rerolando, né? Você pode aumentar o ranking do seu elemental, tá? Até chegar no ranking 3, que é o maior. Mas isso é muito importante. Sim, ele aumenta uma quantidade razoável de dano, né? Mas o interessante também é que você tem aqui os espaços certos, bloqueados e desbloqueados. Também vai fazer bastante efeito. Então, aqui é importante. Mark, vale a pena fazer a proteção? Em alguns casos, sim. Vai que você colocou um número maior aqui no meio, né? Às vezes vai ser bom você bloquear. Porque esses daqui todos podem ser bloqueados, tá? Então, você tem que ter atenção. Só não vai ser bloqueado esses dois aqui mais da esquerda. Então, gente, isso aqui é muito importante ser construído da maneira certa. Todos os slots, tá? Lembrando que aqui são cinco slots de ataque. E esse daqui, tá? Ele é de resistência. Então, você pode colocar elétrico, fogo, né? Que seriam os melhores, eu acredito, tá? Pra fazer, beleza? Então, tenha atenção, tá? Tenha atenção pra construir da melhor maneira. Deixa eu mostrar aqui a questão da runa que eu falei, né? Eu tô pegando recursos, né? Eu estava, eu tinha algumas coisas aqui que eu queria ajustar. Algumas runas que eu queria ajustar. E eu desmantelei algumas, né? Da página suprema pra tá fazendo isso daí. E agora eu já tô com três das que eu queria, né? O guarda noturno, a drácula e a era. Falta uma de defesa aqui pra tá ocupando esse slot, tá? Inclusive, pra colocar a era, eu tive que desequipar uma runa de defesa. Colocar aqui nesse slot pra conseguir colocar ela. Senão, ela não equipa, tá? Então, eu tive que fazer isso. E agora é só upar e deixar as runas bem redondinhas ali na página suprema, né? Tô focado em upar primeiro, pra depois refinar. E eu vou tá fazendo uma por uma. Primeiro eu vou no guarda noturno. Refino, deixo ali com uma porcentagemzinha de redução de dano crítico. Depois eu vou pra próxima e assim sucessivamente, beleza? Então é isso, galera. Eu queria falar do doente elemental. Consegui. Deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Se pode deixar pique, se pode seja membro. Se você quer fazer uma mentoria diretamente comigo, por apenas 50 reais, você vai ter uma orientação gigantesca na sua conta. Que vai fazer você poupar centenas e centenas de reais aí. Fora os recursos do jogo e fora o tempo que você vai perder dentro do jogo. Então, se você quer, me chama no privado que eu vou tá explicando. Compre venda de contas também no meu privado do WhatsApp. No grupo, não pode falar sobre venda e compra de contas. Pode de skin, pode de montaria, mas de contas, não. Então, me chama no privado que eu falo aí sobre venda e compra de contas, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, valeu e até o próximo vídeo.